Esse é o meu Civic SI 2014 2.4 e hoje a gente vai junto com ele lá, até o quartel general do ADG, lá na High Torque, desafiar o vovô ADG por um racha. Nossa, Lucão, mas por que você vai desafiar o ADG por um racha? Ele nem tem experiência em pista, bom, por isso mesmo, porque eu também não tenho, né? Dirigir pouquíssimas vezes em pista, ele também, e também pela questão do carro, né? Esse aqui é um 2.4 aspirado manual, o último da sua era. O ADG também foi lá e comprou um SI, só que o dele é mais novo, é 2018, é 1.5 turbo, apesar dele ter 2 cavalos a mais, 1 kg a mais de torque e ter o torque bem mais cedo, justamente por ser turbo, São carros bem parelhos, bem iguais, né? Só que é uma disputa entre o raiz e o ADG, que é Nutella, né? Mas então, bora lá, vamos lá dar um rolê na estrada, que eu tenho que fazer uma alteração aqui no carro, que eu vou levar vocês junto, uma alteração muito importante pra gente tirar esse racha, obviamente vai ser na pista, né? Bom, galera, já que estamos aqui na estrada, vamos começar fazendo um 0 a 100 nervoso aqui, se deixarem, né? Não deixaram. Trânsito de estrada, né galera? Estamos indo agora fazer um ajuste especial aqui no carro, que é, assim, primordial pra quem vai correr. Mas antes, eu quero falar um negocinho aqui com vocês, sobre consumo, que muita gente me pergunta, né, no consumo desse carro, vou até resetar aqui o computador de bordo, Resetei ali, ó, aqui o máximo é 100 por hora, a gente tá a 100, ó, mensagem, a gente tá a 100, 101, É, tô em sexta marcha, tô andando na manha, tô com o ar desligado, vamos ligar o ar, e vamos ver daqui a pouquinho quanto faz, tá batendo ali 19.4, mas claro, né, isso daí não vai se manter. Enquanto isso, o que que eu tô indo fazer? Esse vídeo não é patrocinado. Mais ou menos, deixa eu explicar. O ADG e eu, a gente combinou que a gente ia tirar esse racha aí, né, fazer essa brincadeira, e aí pra fazer isso, a gente precisava de pneu, porque correr na pista gasta muito pneu. E aí eu falei, ah, vamos ver se alguma indústria aí, né, uma galera aí de pneu, topa dar uns pneuzes pra nós, em troca de aparecer a marca deles no vídeo, né. Na verdade o ADG que deu essa ideia, o ADG é um cara visionário, né, também, tá aí, né, desde a invenção do fogo, o cara manja muito. E aí, e aí, é, eu tive a ideia, ó, vamos falar com a Dunlop, cara, porque, bom, primeiro, a Dunlop que inventou o pneu moderno, ó, o cara tá pedindo passagem, eu vou dar passagem pra ele, né. A Dunlop que inventou o pneu moderno, né, o pneu como a gente conhece, foi a Dunlop que inventou. E outra coisa, de fábrica, o GTR, GTR, Skyline, Godzilla, ou se você mora no Japão, o Godzilla, vem com Dunlop, né, cara, um baita de um pneu, aí a gente trocou uma ideia, e aí eles vão dar um jogo de pneu pra nós, então, tô indo lá instalar, eles não tão pagando pra gente, mas tão dando jogo de pneu, não é tecnicamente um conteúdo pago, né, mas mesmo assim, eu achei legal avisar vocês, a gente tá indo lá trocar o pneu, porque isso é essencial, né, galera, é segurança. É, não adianta você querer ir pra pista com um pneu careca, com um pneu arregaçado, que não vai dar. Consumo, já estabilizou ali, ó, 16.6, 16,5, agora caiu pra 16,1. Vamos arredondar pra baixo, vai, vamos botar aí 15, 15,5, 15, muito bom, hein? Claro que, tudo depende de como você dirige, né, galera, não adianta, ó, tô aqui de boa no piloto automático, a 100 por hora, então, é um consuminho bem bacana. Ai, Lucas, o consumo tem que ser na bomba, eu concordo, concordo, mas pro vídeo, né, não ficar longo, desacerbadamente longo, desnecessariamente longo, vamos adotar aí o do computador de bordo, geralmente a Honda costuma acertar esse consumo. É, se eu tivesse pisando que nem um louco, gritando VTEC, lógico, o consumo não ia ser esse, né, mas é isso, uma coisa que eu gosto muito desse carro. Se eu quiser dirigir na manha, ele tem um consumo bom. Então, por exemplo, ó, tô indo aqui tranquilo, tô sem pressa, tá cheio de radar aqui, eu não preciso ir dirigir esgoelando, ó, consigo o consumo aí, ó, 15,7, tá marcando agora? Excepcional. Agora, se eu quiser correr, ele vai me entregar desempenho com o consumo aí, realmente, condizente com o que eu estou correndo. Isso é bem bacana nesse carro, eu gosto muito disso. Claro que o carro da DG também tem isso, né, tem isso melhor, inclusive, porque é turbo. É do Thomas, conhece o Thomas? Primeiro nome, Thomas. Segundo nome, turbo. Que achou que não ia ter piada de tiozão? Achou errado. Então, bora lá, vou trocar esse jogo de pneu, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso daí lá, e depois a gente vai lá provocar o ADG. Provocação pouca é besteira. E é isso aí, chegou a hora da verdade, vamos trocar aqui o pneu do Civic SI raiz, pra enfrentar o Civic SI no telinho do ADG. Pra isso, a gente vai colocar aqui um Dulope SP Sport Max 050+, Nossa, Lucas, que nome longo, hein? Pois é, amiguinhos, isto porque, como eu disse, a Dunlope fornece o pneu lá pro GTR, pro Skyline, pro Godzilla. E é exatamente esse pneu aqui, o mesmo do GTR, eu vou colocar nesse monstro aqui. Pneu muito bacana, você vê, ele tem uma banda gordona aqui, mais gorda que sua sogra, depois da feijoada, pra altas velocidades, tem dois lados desiguais, com uma ranhura maior de um lado, outra menor do outro, justamente essa aqui, ó, pra ajudar a você rodar na chuva. Pneuzão, pra um carrão, né? E aí? E aí, ADG? Acho que você vai pedir a rego, hein? Vamos lá trocar, colocar quatro pneus novos aqui na máquina, que ela merece, né? Olha aí, galera, estamos fazendo agora o alinhamento, balanceamento... Ah, olha aí, olha aí quem chegou, olha aí, ó, já chegou depois, olha lá, ó, já chegou depois, olha aí. Já tá se acostumando a chegar em segundo? Já tá se acostumando? Já tá se acostumando? Depois na hora da real, vai tomar uma chibatada. Chibatada? E essa Central Multimídia aí, gigante? Olha só que top, hein? É Tesla? É, vô. É Tesla? Ô, louco, hein? Vai trocar o pneu também? Vou colocar o pneuzinho bom mesmo, né? Bora, bora. Já só parou. Ah, o meu já tá pronto, tô te esperando. Já posso correr? Já posso correr? Vai lá, vai. Vai, vai lá, vai. Mostrar aqui sua entrada HDMI, aqui, ó. Olha a entrada HDMI dele aqui, ó. Ele tá deixando mais aberta pra gente, ó lá, galera. Ó, é bonitinho o carro dele, hein? Não é um carro raiz, que nem o meu, né? É um carrinho mais Nutella. Mas que é bonitinho, é bonitinho, né, DG? Como é que é? Hã? É a crise da meia-idade. Hã? Me explica. O cara fica mais velho, fica tiozão, tem que pegar um carrinho mais moderno, entendeu? Você tem que pegar um carro da sua época, assim, um Opala. Não, não. O Opala anda mais, né, 6 canecas? Não, Opala é bom pra fazer conteúdo. Hã? Pra ter, não. E pior que os Opaleiros vão ficar com raiva, viu? Mas o que que anda mais pra deixar o Opaleiro com raiva? Um Opala 6 canecas ou 1.5 turbo? Cara, um Up anda mais que um Opala. Mas Up é esportivo? Um Up não é esportivo, mas... Ixi, olha a treta. Foi ele que falou, hein, galera. Foi ele que falou. Não, eu não falei, não. Foi ele que falou, vocês viram, né? Olha a treta, ó, tá o dele aqui no telinha e o raiz tá lá já, hein? Ó, e aí, galera? E é isso aí, galera. Pneuzão calçado. Nossos amigos aqui, vamos agradecer aqui o Wagner e o Ronei. Trocaram aqui o pneu. Tranquilo, trocar? Suave? Suave. Qual que é o melhor, esse daqui ou o turbo? Ah, o turbo, né? Vem aqui, vem aqui. Sinceridade é tudo, galera. Vem aqui, pagou 50 conto pros caras, velho. Qual que é o melhor? O turbo. E você, qual que é o melhor? O turbo também, cara de caveira. Os dois, os dois. Os dois, ah... Ah, caramba, não foi combinado. Porque o cara sabe que é bom. Os dois são bons. O que que o dinheiro não faz, galera? O que que o dinheiro não faz? Tudo bem, vai ter volta, viu? Vai ter volta. Ó, DG, ó, DG, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, fala. Paga eles. Mas já tá pago, já? Ah, já tá pago? Ah, viu? Viu? Já tá pago, viu? Viu? DG, ó, negócio é o seguinte. Aqui é profissionalismo. Aqui ele, ó, ele gosta de todos os carros, não é? Todos os carros. Então, se o pessoal quer uma pedidinha aqui, top, vem pra cá. Isso aí, isso aí. Só que agora a gente resolve na pista, então. Bom, vamos fazer isso, então. Semana que vem. Semana que vem? Te espero. Será que tu vai aguentar a pressão? Porque lá no desafio da Honda você ganhou de mim. Ganhei, ganhei tranquilo. Ganhei tranquilo. Ganhei tranquilo. Manobrinha, mesma coisa. Agora, acelerar na pista é outra conversa. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. Ô, você tem mais experiência, né? Você acelerou já Velociraptor, já Tiranossauro Rex. Vai tomar boi. O carro dos Flintstones. Tô esperando. Ó, galera, vai pro ar, hein? Aguenta aí que vocês vão ver. Obrigado, Dunlop. É nóis. 참ba. Ó Ó Ó Ó